No programa Francisco Barbosa, Cantinho do Bicho. Pois bem, o primeiro cantinho do bicho traz o biólogo do Instituto Vital Brasil, Cláudio Maurício, que hoje fala de um de um bichinho que foi o destaque do noticiário da semana. Bom dia, Cláudio Maurício. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupi, bom dia, Francisco Barbosa. Você já ouviu a expressão, Deus não deu asas cobras? Pois é, mas ele deu asas às abelhas, que são um outro grupo de animais pessoentos muito perigoso, que ocorre com muita frequência aqui no Brasil. Na verdade, a gente tem um grupo específico de abelhas, as chamadas abelhas africanizadas, né? Que são animais grandes, que tem uma capacidade de voo muito grande, são muito gregárias e defendem muito a sua colônia, né? Que a gente chama de colmeia. Na verdade, quando elas estão em movimento pelas cidades, elas também podem formar aquilo que a gente chama enxames. E aí elas podem ser encontradas muito próximo das pessoas. A questão é que as abelhas, elas têm um veneno que ele é muito ativo sobre o corpo humano, tanto provocando alergias, e aí todo mundo conhece aquela pessoa que é alérgica, picada de abelha, né? Se tiver contato com uma abelha só, pode evoluir até pra óbito, mas a gente tem também o caso das múltiplas picadas, quando várias abelhas picam uma pessoa e aí a pessoa recebe uma quantidade de veneno tão grande que pode causar óbito também se ela não for corretamente tratada. O veneno causa muita dor, inchaço no local, causa pequenas necroses no local e degrada também a musculatura. Isso leva a um comprometimento do rim, do fígado, né? A pessoa tem alterações da pressão arterial e aí é um caso muito grave, tem que ser corretamente tratado. E atenção a isso aqui, o Instituto Total Brasil tá desenvolvendo um soro, soro antiapílico, que vai tá disponível pra população assim que terminar o ensaio clínico dele, que é uma exigência sanitária. Agora, tem um outro lado também, né? As abelhas, elas são animais protegidos, que elas são algumas das principais polinizadores que a gente conhece, né? Se estima que oitenta por cento do alimento que a gente consome, ele é produzido a partir da polinização das plantas, feito por diferentes grupos de abelhas. Além disso, elas têm uma importância muito grande na natureza e por isso elas também são protegidas. Por conta disso, e pra prevenir acidentes, quando encontrar uma abelha, tem sempre que comunicar a um órgão público, porque a remoção dos lixames ou das comércio só pode ser feita por pessoal especializado, tá bom? De olho nas abelhas, mas entendemos também que elas são importantes pra nós. Um abraço, até o próximo sábado.